Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias, estou novamente aqui na rua Carijós, no São Francisco, né? Pelo jeito aí a prefeitura tem muitas obras pra tapar buraco, né? Mas fica aqui o registro, aqui nós mostrando novamente que as pessoas colocou mais uma batistaca aqui devido vários veículos, já deu frenagem aqui, porque ninguém espera, né? Encontrar um buraco na rua, né? Porque a cidade está toda em movimento, construções, mas olha, as pessoas acabaram colocando isso daqui devido, você jamais vai esperar que vai encontrar uma cratera dessa daqui, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na rua Tapajós, São Francisco. E é uma área onde que é de distrito industrial, onde que passa muitos veículos, carro, bicicleta, motocicleta, né? Mas às vezes a prefeitura faz vista grossa com alguns pontos da cidade, né? Só vai aonde passa a passarela, é o que o povo diz, né? Aonde mais precisa, não tem. E olha só, aqui você vai poder observar comigo, mais um veículo passando. Mas fica o registro aqui, ó, pelo portal USB Notícia. Já estamos sem chuva há três dias, né? Mas é isso, ó, o perigo é constante. Dos dois lados, né? Eu vou esperar ter um acidente maior aqui. Olha só, tamanho da cabana que fizeram aqui, né? Está assim aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.